Olhe, querida, sou louco por ti, mas não implorarei por teu amor. Se hoje estou aqui nesse inferno, amanhã eu sei que estarei no céu. Toda manhã acendo um cigarro, a fumaça se esvai pelo dia. Soa uma canção triste do Roberto. Se você não voltar, não serei mais o mesmo. O brilho dos meus olhos morreu. O sorriso dos meus lábios desapareceu. Se você não voltar, então será assim. Ainda preciso de você. Eu preciso do segundo fim. Se tudo acabou, é Deus pra mim. Ainda preciso de você. Eu preciso do segundo fim. Se tudo acabou, é Deus pra mim. Olhe, querida, sou louco por ti. Mas não implorarei por teu amor. Se hoje estou aqui nesse inferno. Amanhã eu sei que estarei no céu. Toda manhã acendo um cigarro. A fumaça se esvai pelo dia. Soa uma canção triste do Roberto. Se você não voltar, não serei mais o mesmo. O brilho dos meus olhos morreu. O sorriso dos meus lábios desapareceu. Se você não voltar, então será assim. Foda-se, meu coração. Ainda preciso de você. Eu preciso do segundo fim. Se tudo acabou, é Deus pra mim. Ainda preciso de você. Eu preciso do segundo fim. Se tudo acabou, é adeus pra mim. Se tudo acabou, o segundo fim, é adeus pra mim. Se tudo acabou, é adeus pra mim, é adeus pra mim.